Olá a todos, espero que estejam todos bem, esteja tudo a correr bem. Venho partilhar com vocês mais umas comprinhas que tive que ir fazer. Desta vez tentei a Glidl, portanto tentei ir à Glidl, tenho ido mais ao Pingo Doce, aliás só tenho ido ao Pingo Doce, como vos tenho mostrado, e hoje tentei ir à Glidl e consegui. Estava assim uma fila de cerca de 10 pessoas, não estava mais, mas como realmente as Glidl são maiores, o hipermercado é maior, o espaço, acabam por entrar mais pessoas, não é verdade? E então despachou relativamente depressa, tive cerca de 10 a 1 quarto de hora, 10 minutos a 1 quarto de hora. Portanto fui buscar, desta vez já precisava de comida mesmo, não é? E então fui buscar mais umas coisinhas, ok? Então vou já começar a mostrar-vos, trouxe, então vamos começar aqui. Pai York, trouxe uma embalagenzinha de Pai York deste Fumadinho, são fatias muito fininhas de Pai York, eu gosto bastante deste Pai York da Glidl, aqui da Fumadinho. Trouxe também uns bifinhos do lombo, aqui de porco, portanto bifinhos do lombo, são assim, eles fazem umas fatias assim, que não são muito fininhas, nem também muito grossas, têm assim um tamanhinho bom, portanto fui buscar uma caixinha destas, e acho que são 400 gramas, custou cerca de 2,59 euros, foi assim um valor, e estavam todos muito bem abastecidos, tanto de carne de porco, como de vitela, frango, pru, portanto havia, estavam as arcas todas repostas, assim a zona do talho, toda reposta. Trouxe também uma embalagenzinha de hortelã, que eu gosto sempre, como sabem, portanto vem sempre um pacotinho de hortelã. Alho francês, trouxe uma couvette de alho francês, portanto foi assim estes 3, que eles geralmente têm assim embalados em conjuntos de 3, 99 cêntimos. Trouxe gengibre, consegui encontrar gengibre, tentado muito difícil encontrar gengibre, no pingue doce, principalmente, e então trouxe um saquinho de gengibre, trouxe uma embalagem de cenoura, também não pode faltar, eu faço muitas vezes cenoura, faço salteada, faço cozida, uso muito, misturo com batata também, portanto gosto sempre também de cenoura, de ter sempre em casa cenoura. Mais uma embalagem de batatas, desta vez desta especial fritar, laranjas, trouxe mesmo uma sacazinha de laranjas, porque vou intensificar, aqui é a vitamina C, não é verdade? Eu por agora até costumo sempre ter laranjas e fazer sumos de naturais, misturo laranja com vários frutos, laranja com banana, que gosto muito, laranja com maçã, também faço muitas vezes, portanto, intensificar um bocadinho aqui a vitamina C, a laranja, não faz mal nenhum, não é? Depois, trouxe de congelados, trouxe salmão, lombos de salmão, estes são os habituais que eu compro sempre, portanto, são embalagens, são quatro lombos, trouxe duas, cada uma custa 9,29 euros, estava a 9,29 euros, portanto estes são os sem pele, eles também têm com pele, eu penso que tem uma diferença de 1 euro, mais ou menos, assim quando não estão em promoção, não é? A diferença entre os com pele e os sem pele é de 1 euro, estes são um pouco, são mais caros, portanto, 1 euro, os sem pele, mas é uma questão de gosto e às vezes do que queremos fazer também, por exemplo, para grelhar, dizem que fica melhor com a pele, não é? Que dá mais gosto, não sei, mas prefiro quase sempre estes. Trouxe também, já havia nas Lidl, as coisas deluxe, portanto, sabem aqueles produtos congelados, e mesmo sem serem congelados também na zona dos frios, porque eles também têm muitas coisas deluxe só nas zonas refrigeradas, portanto, não nas congeladas, portanto, já havia tudo deluxe, é uma maravilha, geralmente eles só têm pela Páscoa e pelo Natal, por isso estou sempre desirosa de que chegue a essas épocas para comprar aqui os produtos deluxe. Neste caso, comprei um que eu sou fã, que compro sempre quando encontro, então, que é o salmão com creme de espinafres. É só meter no forno, é muito prático, é uma massa folhada muito boa, a quantidade, a pressão de salmão também é bastante generosa, e depois tem assim um molho branco por cima, aqui assim do salmão, não é? Metido na massa folhada, com bocadinhos de espinafre, gosto muito, estava a 6,30€, 6,29€, salvo erro, portanto, trouxe um, mas quero ir pescar mais, porque realmente eu gosto muito deste salmão, gosto muito, acompanho com legumes cozidos, por exemplo, com batata frita também fica bem, mas geralmente eu faço mais com legumes, por causa de ter assim massa folhada, acho que liga melhor com legumes. Portanto, por exemplo, até podem acompanhar também com espinafres, uma vez que ele tem assim bocadinhos de espinafres lá dentro, também fica bom, espinafres salteados, fica muito bom. Trouxe um pacotinho de batatas para fritar, portanto, estas que vão à fritadeira. Trouxe uma embalagem, 1,19€, é uma embalagem de 1kg, 1,19€, também há um corte um pouco mais fino, eu trouxe o corte médio, mas também há um corte um pouco mais fininho, portanto, também são boas, também já tenho trazido. Depois, trouxe uma cerveja, esta cerveja eu trouxe até para tempero, não é para beber estas, custou 49 cêntimos, portanto, é para deitar na comida, assim, não sei ainda em quê, o que é que vou fazer, mas às vezes deito, assim, enquanto estou a fazer, por exemplo, aqueles guisados de carne, qualquer coisa, deito, também com peixe, também deito, portanto, assim, é para tempero, no fundo. Trouxe ovos, que me tinha esquecido da última vez, que tinha ido ao supermercado, isto agora, quando nos esquecemos de qualquer coisa, é muito aborrecido, porque não se pode voltar atrás, não é? E nem no dia seguinte fui buscar, portanto, trouxe ovos, 12 ovos, aqui assim, categoria M, acho que estavam a 1,34€, os 12, de congelados, trouxe ainda mais aqui um mix de verduras, um mix de legumes, este tem batatinha, tem feijão verde, cenoura, e acho que tem bocadinhos de... de... couve-de-flor, portanto, aqui esta, assim, branquinha, aqui assim a mistura, trouxe este assim, ainda não sei para fazer o quê, vai ser para um acompanhamento, em princípio. Depois, também, Deluxe, já tinham estes ice cream bombons, eu trouxe os de framboesa, com chocolate branco, custou 99 cêntimos, e são deliciosos, são poucos, a embalagem tem 100ml, isto dá, sem ser que eu penso que são 9, 10 bombons, nem sei bem, deixa eu ver se diz aqui, é, são 10, 10 bombons, gelados, portanto, é mesmo para estar no congelador, não é verdade, mas são deliciosos, quase que nem precisam esperar muito, assim, para os tirarem, e depois para consumir, do congelador, assim, não é verdade, não precisam muito tempo, não é preciso deixarem a descongelar, porque eu praticamente tiro-os assim, por exemplo, se quer para o almoço, não é, para a sobremesa do almoço, tiro-os, quando começo, assim, a comer, mesmo quando já tenho até a comida toda na mesa, e tudo, portanto, mesmo nessa altura, tiro-os, deixo-os, assim, os que quero-os, num pratinho, e pronto, quando chega a hora da sobremesa, está fantástico, está mesmo no ponto, está ainda assim, geladinho, mas já está assim, a querer derreter, já está assim, molinho, é maravilhoso, estes, aconselhos-os muito, também há de chocolate de leite, com outros sabores dentro, eu, estes, por acaso, sou fã, estes de framboesa, trouxe um iogurte grego, estava em promoção, a 1,09€, trouxe morango, são 4, embalagens, eu gosto, este é o da Milbona, gosto deste grego, destes iogurtes gregos, havia também muitos sabores, e estavam muitos em promoção, até, também, os iogurtes gregos, depois, bolachinhas, trouxe aqui estas, com, eu penso que também tem a gelatina, de framboesa lá dentro, são parecidas a umas da Milka, que eu gosto muito, que tem, assim, um recheizinho de, parece gelatina de framboesa, e há também com laranja, e, então, agora, vi lá estas, e pensei, será que são parecidas? Então, resolvi trazer, para experimentar, trouxe também estas, as rosquinhas, que eu adoro também, sou viciada nestas rosquinhas, de manteiga e baunilha, com salpiquinhos de chocolate, polpa de tomate, assim, um conjuntinho de polpa de tomate, bolachinha Maria, também, para doces, para comer também, às vezes, quando apetece uma coisa mais simples, 99 cêntimos, embalagem de 4, e trouxe umas batatinhas fritas, uma embalagem aqui de snacks, batatinha frita, a XXL, tem mais de 40 gramas extra, portanto, aqui, batatinha frita das lisas, eles também têm onduladas, mas, por acaso, gosto mais das lisas, mais, o que é que eu trouxe mais? Trouxe papel vegetal, que também se não estava mesmo a acabar, também me tinha esquecido da última vez que estive no supermercado, trouxe rolos de cozinha, deles, da Floralis, é a marca deles, assim, de papel, trouxe 4, é uma embalagem de 4, estavam a 1,65€, esta embalagem, e trouxe também papel higiênico, também que gosto, da marca deles, Floralis, de 4 capas, aqui assim, é 2,60€, salvo erro, e gosto bastante, é um papel higiênico, por acaso, acho que é de boa qualidade, vamos pôr isto aqui assim, depois, vamos à parte interessante aqui, a parte das guluseimas, que, para nos dar um bocadinho de ânimo, não é? Temos de nos distrair também, e já sabem, está-se mais em casa, ou está-se exclusivamente em casa, e começa tudo a desaparecer, não é verdade? Por mais que se compre de guluseimas, e por mais que eu faça até guluseimas, acaba-se tudo muito rápido, e então, trouxe já da Páscoa, aqui o coelhinho, eu já tinha comprado um azul, só que, entretanto, já comi o azul, abri-o, e foi-se logo, e então, fui lá, trouxe agora o cor de rosa, e outro azul, e este então, eu vou deixar, aqui vou deixar este conjuntinho, assim também, para a semana da Páscoa, não é? Pelo menos, só para as guluseimas, obviamente a Páscoa este ano, vai ser diferente, não é? Mas, temos, o chocolatinho em forma, o chocolatinho temos sempre que comer, não é? Por isso, este é em forma aqui, de coelhinho, pronto, para dar assim, mais alegria à coisa, aqui assim, trouxe também, um conjuntinho, de coelhinhos de chocolate, também, da Favorina, a marca de chocolates deles, que eu gosto bastante, estavam em promoção até, estavam a 98 cêntimos, eles já tinham, uma coisa que eu reparei, é que tinham várias coisas, de chocolatinhos da Páscoa, com promoção, que não é habitual até, eu penso, se calhar, ou estão a, estão a, está-se a consumir menos, ou qualquer coisa assim, do estilo, e, já tinham então, vários, até coelhos também, assim, de chocolate, aqueles maiores, nem estou a dizer estes, aqui de 99 cêntimos, mas mesmo outros maiores, já tinham também, uns que eram de 3,90, estavam 1,90, portanto, já tinham assim, descontos nas coisinhas de Páscoa, portanto, em algumas coisas, outras não, claro, portanto, estes eram uns dos que estavam, estas figurinhas aqui, os coelhinhos, 98 cêntimos, trouxe um ovinho, de maçapão, que estão também a 90 cêntimos, também há de ananás, também há de rum, portanto, é maçapão, 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 com saborzinha a amêndoa, e a cobertura é de chocolate, e mesmo lá dentro, assim, isto é assim, consistente, sabem, tem, tem lá dentro, tem assim, um praliné, sabem, é assim, um chocolatinho derretido lá dentro, é muito bom, eu trouxe um também, da última vez que lá tinha estado, já há um tempo atrás, e também o abri, também não resisti e abri, e então, pensei, a próxima vez que lá for, tenho realmente de trazer, por acaso, trouxe igual, mas também estou curiosa, com o de ananás, depois, trouxe também, uns ovinhos, de chocolate de leite, então, são aqueles ovinhos, sabem, assim, que há em várias cores, para formos em tacinhas, estes também, não vou abrir já já, é uma embalagem de 200 gramas, custou 1,29 euro, o que é que eu trouxe mais, ah, trouxe também uns chupa-chupas, da Páscoa, também, 1,29 euro, também, são aqueles chupa-chupas, sabem, que eles também têm, para o Natal, são de chocolate, são chupa-chupas de chocolate, estes são, de chocolate branco, e de chocolate de leite, eu trouxe este, assim, geralmente, se forem iguais aos de Natal, assim, são, chocolate branco, na frente, e chocolate de leite, na parte de trás, assim, do chupa-chupa, portanto, isto é muito giro, até, eu acho que as crianças, até gostam muito, deste género, assim, acho que, até, é capaz de ser mais saudável, do que se fosse, mesmo, em chupa-chupa, não é? Tem menos açúcar, é chocolatinho de leite, portanto, até acho que é mais saudável, e ainda são, 10, 10 chocolatinhos, 1,29 euro, portanto, aqui assim, de Páscoa, foi isto, ah, depois trouxe também, uma embalagem, de marshmallows, que eu agora estou a fazer, no chocolate, sabem, de manhã, às vezes, ao pequeno almoço, estou a fazer chocolate quente, assim, portanto, faço o chocolate, e depois, meto, quando está assim mesmo, quentinho ainda, que é para derreter rápido, meto-lhe, um ou dois marshmallows, fica delicioso, fica docinho, fica mais docinho, ainda, e fica assim, com um saborzinho, meio baunilhado, sabem, característica aqui, dos marshmallows, mas também gosto de comer, também gosto de comer, mesmo sozinhos, os marshmallows, acho que, é que é muito bom, é claro, temos que ter cuidado, as quantidades de açúcar, não é? Mas, de vez em quando, também, não faz mal, não é? É como tudo, temos que ter, é, cuidado, na quantidade, não é? depois, trouxe, trouxe também, chocolate de leite, da Ritter Sport, portanto, é o azulinho, é chocolate de leite, trouxe Kinder, Kinder chocolate, as barrinhas, 1,69€, trouxe, o chocolate branco deles, também estava em promoção, este, aqui assim, dos quadradinhos, estes quadradinhos, são assim, grossinhos, são altinhos, gosto muito deste chocolate, das Lidl, é uma embalagem de 200 gramas, e também estava com uma promoção, eu penso que ele, ao preço normal, é 1,59€, e ele estava, 1,09€, tenho a impressão, que foi isso, portanto, aqui, chocolate branco, para variar, um bocadinho, trouxe também, chocolate destes, de tablets, tipo as Kinder, aqui da Mr. Shock, com recheio, creme de leite, e morango, creme de leite, e morango, foi assim, este agora, o escolhido, aqui, para variar, um bocadinho, os chocolates, não é, assim, os sabores, e trouxe também, as tablets, deles, portanto, do Mr. Shock, que são semelhantes ao Kinder, duas embalagens, 1,59€, ok, portanto, aqui assim, foi de gulosei, mas foi isto, eu ainda queria ter trazido, mais coisas, porque realmente, havia muita coisinha, destas da Favorina, já para a Páscoa, isso, mas, temos que ter também, contenção, não é verdade, portanto, para esta semana, agora, trouxe isto, depois, e há aqui umas, que são para guardar, para a outra semana, assim, já para tentar fazer, assim, juntar, as figurinhas de Páscoa, ok, depois, trouxe também, este gel da Cian, o gel de ducho de limão, é um litro, 90, eu penso que é um litro, deixe-me só ver, é um litro, exatamente, 99 cêntimos, que me dá jeito, não só para o ducho, ele também é bom, para o ducho, já tenho tomado ducho com ele, portanto, tem um cheirinho a limão, até muito bom, mas é mais para encher, as embalagens dos dozeadores, portanto, os dozeadores de sabonete líquido, e agora, claro, lava-se as mãos ainda mais vezes, não é verdade? Eu só lavava as mãos muitas vezes, que eu tenho sempre cuidado com isso, com a lavagem das mãos, habitualmente, mas agora, obviamente, acaba por se gastar ainda mais, não é? Porque é constante, e então, trouxe este 99 cêntimos, e dá-me, realmente, para os dozeadores, gosto bastante dele, e não me deixa as mãos, assim, sabem a fazer cieiro, ou secas, porque, se estamos a lavar sempre, mesmo quando estamos em casa, com os antibacterianos, o Sanitola, ou outros do género, eles acabam, se bem que o Sanitola, eu até acho que, por acaso, agora, não me faz tanto, essa secura nas mãos, mas, geralmente, os antibacterianos, secam muito a pele, então, claro que lavo, quando venho da rua, ou quando se mexem em determinadas coisas, mas depois, nas outras vezes, eu tento, só com o gel dos dozeadores, assim, não é verdade? o gel de doze, neste caso, trouxe também, havia, estavam lá uns creminhos, da, quer dizer, são cian, portanto, e cada um dizia a sua coisa, um dizia, thank you, outro dizia, be happy, são creminhos de mãos, portanto, este é hand cream, são cremes de mãos, este é com manga, e sementes de pele delicada, com, que tem, assim, um óleo qualquer incorporado, portanto, não sei bem, nem sei bem ao que é que cheira, havia, portanto, como vos digo, outro que tinha coco, havia outros, outro, portanto, havia, assim, uns quatro ou cinco, aqui, onde este é marlinho, com o smile, os outros tinham outro bonequinho, outra cor, eu lembro-me que via azul, via vermelho, via verde, portanto, lembro-me que o azul era de coco, que eu tive indecisa até, mas resolvi trazer só um para experimentar, e este, como era de manga, geralmente, são uns cheirinhos agradáveis, não é? Assim, um pouco mais adocicados, e agradáveis, custou 80, 86 cêntimos, aqui, o creminho, não havia, assim, muitas novidades, na zona da perfumaria, que é, assim, aquelas coisas que nós gostamos, por exemplo, não têm os perfumes, os perfuminhos que, eu, por exemplo, vejo as meninas espanholas, e de outras nacionalidades, até comprarem, que são inspirações, e custam 5,90, eu não consigo encontrar, só têm mesmo o Madame Suddenly, portanto, o que é semelhante ao Coco Mademoiselle, mas os outros, não têm, e eu sei que há vários, há mais de 10 cheiros, tenho visto, tenho vídeos de meninas, como vos digo, espanholas, mas realmente, aqui, não há, de maquilhagem, também não tinham, assim, novidades, portanto, comprei, assim, estas coisinhas, quase só, a novidade foi aqui, o creminho, assim, na zona de, de perfumaria, não tinham coisas esgotadas, tirando, lenços de papel, mas isso eu penso, devia ser momentâneo, foi o que eu me esqueci de comprar, da outra vez, então hoje, ia com essa ideia, mesmo, para não me esquecer, e estava lá o sítio, mas não havia, mas tirando isso, estava tudo bem abastecido, portanto, fiz, assim, estas comprinhas, agora, para a semana, vou ver, vou começar a precisar, assim, tenho que comprar, por exemplo, detergentes, está a meio, mais ou menos, o Sanitol, também vou tentar encontrar, sei que está difícil, vamos ver, portanto, assim, essas coisinhas que depois tenho que comprar, mais produtos de limpeza, talvez, porque começam-se a acabar também, não é? Porque estamos a limpar mais frequentemente, ainda, do que limpávamos, e acabam por se acabar mais depressa, e pronto, foram que estas coisinhas, vim partilhar com vocês, espero que tenham gostado, beijinhos grandes a todos, ok? Fiquem bem, cuidem-se, encontramos-nos então amanhã, com mais um vídeo, beijinhos!